Ranking das maiores cidades do Chile TAP das maiores cidades do Chile Lista das maiores cidades Décimo cidade L, tá? População, 206 mil habitantes Nono cidade, Puerto Man População, 238 mil habitantes Você está no canal Cidades do Mundo? Aqui você encontra os melhores vídeos e informativo da internet Canal objetivo é sem enrolação Oitavo cidade, Rancagua População, 290 mil habitantes Sétimo cidade, Equique População, 293 mil habitantes Sexto cidade, Temuco População, 312 mil habitantes Quinto cidade, Antofagasta População, 348 mil habitantes Capital da província de mesmo nome Antofagasta é uma das Portas de entrada para deserto do Atacama Estando a 1.330 quilômetros Quarto cidade, La Serena População, 448 mil habitantes Também no litoral do Chile, 470 quilômetros ao norte de Santiago Terceiro cidade, Concepcion População, 719 mil habitantes A cidade portuária de Concepcion Capital da região de Biobio Fica a 500 quilômetros de distância de Santiago Segundo cidade, Valparaíso População, 935 mil habitantes A 110 quilômetros de distância de Santiago Valparaíso é a segunda maior cidade do Chile Considerada capital cultural do país Valparaíso é a sede do poder legislativo do país Santiago, 6,2 milhões de habitantes Capital do Chile, Santiago também é a cidade mais populosa do país Muito obrigado por sua companhia Veja algumas imagens de Santiago E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri